No dia 1º de julho de 2021, o Partido Comunista Chinês comemorou seu primeiro centenário em um grande evento. Além de exibições aéreas, houve o discurso do líder da nação, Xi Jinping, que falou por aproximadamente uma hora na Praça da Paz Celestial em Pequim, capital da República Popular da China. O seu discurso foi firme e desafiador. Os povo chinês são pessoas que abençam a justiça e não estão afastados da violência. O país chinês é um país com uma sensação de confiança e confiança de confiança e confiança. O país chinês nunca tem bullying, opress, ou ensinado o povo de outros países. Eles não estão no passado, não estão no passado, e eles não estão no futuro. A mesma hora, o país chinês nunca vai permitir a força de bullying, opress, ou ensinado nos. Ninguém que tenta tentar fazer isso vai ter seus heads basado contra a great wall de steel forged por mais 1.4 bilhões de chinês. E aí Aí E aí E aí E aí Obrigado.